Oi gente, sou a Nutri Renata Ville e vim aqui para dar uma dica para você do primeiro dia de folia do Carnatal. Então vamos lá com a primeira dica da Nutri. Tente se alimentar com os alimentos mais leves, comer saudável, arroz, feijão integral, batata doce, macaxeira, frango grelhado, carne grelhada, peixe, verdura, legumes e principalmente água. Não só antes do Carnatal, como na avenida intercalando com álcool. Certo? E amanhã venho com mais uma dica para o segundo dia de folia, hein?